E aí pessoal, Ademir aqui. Sabe o que é isso aqui tudo? Isso é tesão, tesão, tesão. Sabe o que está acontecendo? Aqui são os zangões esperando pela princesa, porém essa princesa aqui, essa rainha dessa caixa, é uma rainha nova. Tem em torno de três meses. E aqui, como vocês podem ver aqui no cantinho aqui, essa mais escurinha, é uma princesa. E isso tudo que tem aqui, paradinhos aqui, são os zangões esperando a cópula, porém ela não vai copular. Porque nessa colônia aqui já tem uma rainha. Olha lá onde ela está, ali ó, mais escurinha ali, a princesinha. E isso tudo são os zangões. Deve ter pelo menos uns cinquenta irmãos, na verdade, né? São da mesma colônia. Então, está aí, puro sul amarela. Ali está a princesinha. Vocês conseguem ver aqui no meu dedo, na ponta do meu dedo ali, ó. É a princesinha. E o restante são os zangões. Beleza? Poderia estar fazendo uma multiplicação agora, pegando essa princesa, colocando dentro de uma caixa, com outros discos, e pegar campeiras de outra caixa que eu tenho, para fazer... Na verdade, são mais princesas. Aqui tem mais uma. Ali, ó, são duas princesas. E os zangões todos atrás, estão vendo? Então, são duas princesas aqui. Por isso que está essa... Esse vucu-vucu aqui de zangões. Beleza? Olha ali a princesinha, passeando livre ali, ó. Enquanto que os zangões esperando. Duas princesas para um monte de zangões. Infelizmente, nenhum vai recopular. Provavelmente que daqui a pouco, eles saem daqui. E as operárias se encarregam de dar um fim nessas princesas, infelizmente. Porque, como tem rainha, as operárias não vão fazer a substituição. Então, são duas princesinhas aqui. Talvez que tenha até mais no meio de todos esses zangões aqui. Mas que não vai dar certo. Beleza, pessoal? Fica aí. Os zangões todos tarados aqui. Esperando a cópula, mas não vão ter cópula. Abraço, galera! Tchau, galera! Tchau, galera!